E aí pessoal, de boa! Como vocês sempre pedem mais dicas de clipe overcombi Hoje eu vou te mostrar quanto agiliza o trabalho no dia a dia com o clipe overcombi Então, normalmente eu sempre corto o topo primeiramente pra depois fazer o restante Só que nesse caso, pra mostrar o quanto simplifica, o quanto agiliza o processo Utilizando o clipe overcombi, eu já vou começar fazendo o clipe overcombi já antes de cortar o topo Só pra mostrar essa questão da conexão e já preparando pro degradê O quanto fica muito prático Vai ser uma dica rápida, mas eu acho que vai dar pra você absorver bastante E se você ainda não me conhece, eu sou o Adre, barbeiro aqui em Portugal E tudo aqui no canal é feito pra você Então, sem enrolação, bora lá! Tô aqui com o mano Miguel, que também corta cabelo e também anda de patins Então, vamos lá! Então, como eu disse, o Miguel corta cabelo, né? Então, ele é uma pessoa que penteia o cabelo de forma correta A última vez eu fiz um side part, dá pra ver que ele já chegou com o cabelo assim super... Tá bem dividido, sabe? Porque, né? Ele penteia direito, tá tudo certinho Então, nesse caso aqui, eu só vou jogar o cabelo seguindo o movimento natural Já pra fazer o clipe overcombe Ou seja, desse lado, como não sai de parte Normalmente, eu não conecto o tubo com a lateral Então, nesse caso aqui, o clipe overcombe já vai ser aqui como tá feito E do outro lado, já preparando pra conexão toda Já desse lado aqui, ó Eu só vou jogar o cabelo seguindo o movimento natural Então, em vez de ser bem pra baixo, ele é um pouco pra frente, ó Então, eu vou seguir esse movimento natural E eu vou fazer o clipe overcombe de fora a fora A ideia não é ensinar o degradê aqui nessa aula, né? Até que tem saído conteúdo de degradê aqui também e tudo mais Então, a ideia é mostrar o quanto o clipe overcombe facilita E também mostrar como eu faço na prática, né? Onde eu apoio o pente, a inclinação do pente e tudo mais Então, bora lá! Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando esse pente largo Depois eu vou até deixar o link de onde você pode comprar ele Aqui na descrição E a máquina que eu vou estar utilizando é a WMark NG308 Então, eu já tenho uma aula bem completa de clipe overcombe aqui também no canal Que depois eu vou deixar aqui no fim do vídeo É o seguinte Eu começo sempre apoiando na parte plana Então, nessa parte plana aqui do crânio, no parietal Eu vou apoiar o pente Eu vou entrar com ele cavando Depois eu vou sair dando a inclinação que eu quero Essa inclinação é o que vai mostrar É o que vai deixar Se eu vou preservar mais ou menos cabelo, tá vendo? Eu entro com o pente Não posso subir muito com a base do pente Porque senão eu vou entrar no formato do crânio E eu não quero isso Então, eu vou cavar Quando eu chego na altura que eu quero Eu saio dando a inclinação que eu quero Se, dependendo se é um cabelo muito fino Ou se eu quero deixar uma aresta mais preservada Eu saio mais Se é um cabelo mais social Se eu quero a aresta bem limpa Eu vou deixar praticamente reto aqui Então, vai muito do que você quer Mas voltando ao método, ao processo Primeiro eu faço parte plana Depois eu venho pra frente aqui Pra já deixar essa parte do acabamento um pouco mais escuro Aí também depende Se o clínio que você está fazendo Que é o degradê mais alto, mais reto aqui Eu costumo fazer um pouco curvo Porque fica mais bonito do que ele totalmente reto Também preserva um pouco mais do acabamento Dá pra deixar o acabamento um pouco mais definido Depois disso, em vez de começar a voltar aqui Eu já vou pro hospital Então, no hospital eu faço a parte plana Vou fazer várias vezes a parte plana aqui Pra ficar mais preciso E depois eu vou conectar Essa parte aqui do parietal que eu já tinha feito Com o hospital Dessa forma eu não me perco E não entro demais aqui na coroa Porque eu já fiz a parte plana Então eu só vou acompanhar Depois a mesma coisa do outro lado Parte plana, frontal E depois já volto Porque o hospital já foi feito Então eu só vou conectar essas duas linhas Então, bora na prática Cavei Saí no ângulo que eu quero E flip over combi De novo Eu repito quantas vezes for necessário Quanto mais você repete Mais preciso vai ser Tá vendo? Eu passei duas ou três vezes E já preparou bem aqui pro degradê Eu já fiz uma conexão bacana Agora eu já vou pra frente E depois eu já volto um pouco aqui Melhorando se for necessário Se você Prefere Focar mais no clip over combi Que eu recomendo Pra você aprender Depois você não vai ter Praticamente trabalho nenhum Com conexão Ou com Precisar fazer pente corrido Não é que não vai precisar Se você quiser Vai ficar melhor ainda Mas nesse caso aqui Talvez Eu utilize a tesoura de desbaste Pra diminuir um pouco a densidade E o cabelo encaixar ainda melhor Mas muitas vezes nem é necessário Então ó Parte plana Agora eu vou aqui pra frente Então a inclinação do pente Em vez de vir reta Agora eu vou inclinar Eu vou girar um pouco o pente Ó Então Girei Dei a inclinação Tá vendo? Eu repito o processo várias vezes Até ficar como eu quero Vou encontrando a simetria aqui Dos dois agora Vou voltando A inclinação do pente Tá vendo? Fiz várias vezes Até encontrar uma simetria Um pouquinho assim Ó Já tá bem limpo Tá vendo? Bem clean aqui essa parte Preparado pra um degradê Já tem mais ou menos Um e meio aqui nessa parte mais clara Então mesma coisa Hospital Ó Vou cavar Por isso que é importante Aquilo que eu sempre falo Tanto no workshop Quanto no Adribarbeiro Premium Lembrando que Se você quer Ficar na lista de espera Do Adribarbeiro Premium Depois vai ter um formulário aqui Na descrição Pra você preencher E ficar na lista de espera Pra próxima turma Por que que é importante A análise do crânio? Pra eu saber até onde Que eu posso subir o pente Se você não entende O formato do crânio Você pode subir de mais Ou de menos Nesse caso aqui Eu sei mais ou menos Onde está o hospital Ó Então Vou apoiar nessa parte Vou cavar E vou sair na inclinação Que eu quero Então Cavei Então limpei Aqui a parte do hospital Já dá pra ver um pouco O formato aqui Que já foi criado Já limpou aqui Nessa parte aqui Ó Tá vendo? Já tá bem limpo Agora Eu vou fazer essa conexão Dessa parte Pra cá E por que que eu falei antes? Eu não posso vir direto Tá vendo? Se eu venho direto Onde que eu fiz o clipover Quando aqui no hospital Se eu venho direto Dessa parte aqui Ele tá subindo um dedo Ou dois Entendeu? E já ia mexer muito No formato do crânio aqui E não ia ficar bacana Então tá vendo? Isso aqui que tá ficando de cabelo É o que vai ser usado Pra preencher O formato do crânio aqui Ó Então agora sim Eu já sei aqui Onde tá a parte da lateral E o hospital Eu vou utilizando A inclinação do pente Várias vezes Vou repetindo o processo Várias vezes Até chegar aqui no hospital Ravo Tá vendo? Eu ravo várias vezes Pro cabelo levantar Por isso que esse pente É interessante Porque ele tem vários dentes Aqui no meio Pra levantar o cabelo Facilita muito Então Vou fazendo Vou repetindo o processo Tá vendo? O pente vai descendo um pouco Ou seja Eu crio o formato Que eu quero Eu crio a forma Que eu quero A simetria Que eu quero Utilizando o pente No clip overcomb Então aqui já tá bacana Abaixa um pouquinho Por favor Continua Talvez você achar Mas demora muito Pra fazer o clip overcomb Aqui eu tô te mostrando Os mínimos detalhes No dia a dia Você passa uma ou duas vezes Já é o suficiente E como eu disse Muitas vezes eu corto O topo primeiro Então isso aqui É só um complemento Mas nesse caso aqui Como eu tô fazendo O processo todo Dá pra você ganhar Muito tempo Muito tempo Então olha só Já foi feito Olha só A simetria Já tá bem bacana E como eu vou fazer Um degradê Depois posso melhorar Ainda mais a simetria Mas já tá muito bom Agora eu vou fazer Do outro lado Pra você ver Então aqui vai ser Exatamente a mesma coisa Parte plana Depois frontal E depois eu já posso Continuar do meio Pra trás Porque o hospital Já foi marcado Já foi feito Então olha só Parte plana Tá vendo? Eu já vou fazer Topo com lateral Já vou preparar Toda a conexão Com o Clip Overcomb Porque se eu sei Que o cabelo Vai ser conectado Então eu já sei Que esse topo Vai morrer nessa linha Da aresta Então ele vai morrer Junto com a lateral Então por isso Não tem problema Não preciso dividir Pra depois fazer Só a lateral E conectar topo Com a aresta Se eu sei Que vai ser conectado Ele vai morrer Na mesma linha Então cavei Procurei a parte plana Saí com a inclinação Do pente E passei a máquina Vem pra frente Do a inclinação Que eu quero Pra preservar Um pouco mais O acabamento E vou repetir O processo Quantas vezes For necessário Dentro do resultado Que eu quero chegar Como eu disse Às vezes não vale a pena Repetir tanto o processo Se você vai fazer Um degradê Que depois com os pentes Um pente 1,5 Por exemplo É o que eu vou precisar Usar aqui Já vai ser o suficiente Pra melhorar ainda mais Isso aqui Nesse caso aqui Tá um pouco facilitado Porque o cabelo Já chegou do jeito certo Nem precisa usar secador Mas se o cabelo Chega muito bagunçado Pra você Vale a pena você Pegar o secador Direcionar no movimento Natural Pra depois fazer O clip overcombe Já vai ajudar muito também Olha só Já tá sendo criada A simetria aqui Já tá bem limpo Tá vendo Essa parede Que foi criada aqui Vou continuar Pra parte de trás Tá vendo Que às vezes Eu uso a máquina Assim Às vezes Eu uso dessa forma É o que for mais cômodo Às vezes Do outro jeito É mais cômodo Do que desse aqui Então é questão De você ir treinando Também O que é melhor pra você Já limpei um pouco Mais aqui na conexão De acordo Você vai vendo Vai fazendo Você vai vendo Onde que você pode Limpar mais Onde que tem um excesso E é o que eu disse Quanto mais você trabalha Aqui agora Menos trabalho Você vai precisar Depois com conexão Com pente corrida Tá vendo Já tá super limpo Essa parte aqui Continua Já sei onde que tá A parte do hospital Então vou continuar E simetria Na parte de trás Vai ser só depois De terminar Essa lateral Aí Vou me posicionar Na parte de trás E ver Onde que eu posso melhorar Na simetria Se precisa Como eu tô sempre respeitando O crescimento do cabelo A forma do crânio Normalmente a simetria Já bate de primeiro Ou se não bate A diferença é muito Pouco Muito pequena a diferença Então já foi Bem limpo Olha só O quanto já tá limpo Essa parte aqui Tá vendo Tem um leve excesso Aqui Se eu subo mais Com o pente Eu vou tirar demais Eu não quero tirar Isso tudo agora Eu posso até subir Cavar Mas depois eu sair E tirar só essas pontas Eu já começo a suavizar Mas nesse caso aqui É a densidade do cabelo Que é muita Tá fazendo Dar essa sensação De volume Mas é muito pouco É aceitável Deixar assim Mas eu posso ir depois Com a tesoura de desbaixo Como se fosse Uma texturização Diminuindo a densidade Mas olha só Que bacana A simetria E o quanto tá uniforme Essa lateral toda Com a parte de trás Tá vendo Até aqui na lateral Aqui tem uma parte Um pouco mais escura Não vale a pena Eu subir muito Com o Cliprover Como nesse caso Porque Se eu for subindo Aqui Se tá um pouco mais escuro É pelo formato do crânio Que é um pouco mais afundado Então se eu subo Mais com o pente Pode ser que fica Muito limpo depois E vou perder Essa simetria Então vale mais a pena Eu faço o degradê primeiro E depois que a tesoura desbaixa Eu vou misturando Que vai ficar mais uniforme No final Então depois disso Tá feito Eu só preciso procurar A simetria Aqui na parte de trás E já tá praticamente batendo Já vejo o formato Já vejo o formato Aqui dos dois lados Já tá bem quadrado Tá vendo Não tive aquele trabalho De repetir pente 4 Pente 3 Pente 2 Pra poder criar esse formato Se quiser Pode vir aqui Ó E vai melhorando Vai vendo onde Que pode tirar alguma ponta Ou como eu disse Depois de fazer o degradê Você vai voltar pra tesoura Só pulindo Só esculpindo E O que for necessário Mas nesse Esse resultado aqui Já tá muito bom Como eu disse A aula Foi bem prática Bem simples pra você entender Então por isso Eu demorei um pouco mais Mas se não estivesse gravando Nossa Eu acredito que talvez 2 minutos Talvez 3 minutos Faria Ou até menos Faria Esse processo aqui De forma bem simples E ajuda muito Agiliza muito No seu dia a dia Então é isso aí Ó O quarto tá finalizado Vou mostrar agora Finalizado né Depois de ter utilizado O Flip Overcomb Olha como é que ficou E Como eu disse Muito prático né Agiliza muito Pra você poder Trabalhar no dia a dia E Se você gostou Desse método Se você gostou Dessa técnica Deixa o seu like Pra eu saber Que você gosta Desse tipo de vídeo E deixe seu comentário Dizendo Se você utiliza Ou não O Flip Overcomb No seu dia a dia Se você quer Que eu traga Um degradê né O método Que eu tenho utilizado No meu dia a dia Pra poder fazer o degradê Seja do dia a dia Ou não Comenta Traz um vídeo Sobre degradê Que eu vou preparar Um conteúdo também Sobre isso Então De coração Espero que você tenha gostado Logo tem mais vídeo Logo tem mais conteúdo Tamo junto Top